O IDHAP foi concebido do zero e utiliza conceitos tecnológicos inéditos em produtos dessa natureza, diferente de outros produtos do mercado que simplesmente fizeram adequações para atender a portaria. O IDHAP ganhou dois prêmios de inovação em design, um no Brasil e um na Alemanha. Conheça agora as características do IDHAP. O IDHAP é um dos menores e mais leves HAPs do mercado, pesando apenas 1,4 kg. É fabricado em plástico de engenharia com proteção UV, o que o protege de eventuais trincas ou amarelamento. Utiliza impressora do tipo Easy Load, de fácil troca de bobinas e com guilhotina padrão em todos os modelos. É possível usar bobinas de até 60 mm de diâmetro por 57 mm de largura. Em relação ao comprimento, podem ser usadas bobinas de 22, 30 e 40 metros, que são padrões de mercado, ou 50 metros, que é um padrão IDHAP. Possui um display touchscreen de 3,5 polegadas colorido, que mostra hora, minuto e segundo. Nesse display também existe o botão 24 horas, que é uma função exigida pela portaria, e que pressionado por 5 segundos, emite um relatório das últimas 24 horas de marcação de ponto. O display também tem outras utilidades. Ele pode ser utilizado para cadastrar novos funcionários, para configurar o IDHAP, ou simplesmente para marcar o ponto via código do funcionário. Possui duas USBs, sendo que uma fiscal, que é obrigatória pela portaria, e uma de dados, para a troca de dados da empresa. A USB fiscal é uma porta somente de saída de dados, e tem a única função de extrair todas as marcações de ponto de todos os funcionários, desde o início do uso do IDHAP. A segunda porta, que é a de dados, permite a importação e exportação de dados via pendrive. Lembrando que a porta USB fiscal é obrigatória, enquanto a porta de dados é um acessório adicional do IDHAP. O IDHAP possui quatro formas diferentes de marcação de ponto. Teclado touchscreen, leitor de barras, que fica na lateral direita do aparelho, e é um item de série em todos os modelos. Leitor de proximidade nos padrões PROX ou MyFair, e leitor biométrico para 100, 480, 3.000 ou 5.000 usuários. Falando em comunicação, o IDHAP vem de série com comunicação serial e TCP e IP, internas ao equipamento, e opcionalmente a comunicação GPRS ou Wi-Fi, externas. O IDHAP já vem equipado com o No-Break interno, com autonomia de até 2 horas em uso ou 8 horas em standby. Esse é um grande diferencial, pois No-Break não é um item exigido pela portaria. Poucos produtos no mercado possuem esse acessório. Sua memória MRB tem capacidade para até 4 milhões de registros. A memória MT permite o cadastro de até 100 mil funcionários utilizando cartão. No caso da biometria, a limitação depende da capacidade do módulo biométrico, que pode chegar até 5.000 usuários. O IDHAP também possui um dispositivo de proteção chamado anti-atolamento. Fazem parte desse dispositivo um componente eletrônico interno, que protege a guilhotina da impressora, no caso de um atolamento de papel. E o dispenser, que evita que o funcionário puxe o papel antes da finalização da impressão. Esse dispositivo é inédito e exclusivo do IDHAP. É importante lembrar que o IDHAP é 100% nacional e foi concebido e desenvolvido no Brasil. Por tudo isso, podemos garantir que o IDHAP é um dos produtos mais completos do mercado e a melhor escolha para qualquer tipo de empresa. Legenda Adriana Zanotto